Como assim? A minha irmã tá estranha? Sim, Larissa, e é por isso que eu te chamei aqui. Peraí. Nossa, bem que você falou. Ela tá sentada dormindo. Por quê? Eu não sei, Larissa. Ela tá com esse comportamento muito estranho. Eu tô muito assustada. Eu tava lá na cozinha fazendo leite com nescau, chocolate que ela gosta e pão. Ela tava acordada assistindo televisão e do nada a televisão tá desligada. Como assim? Foi você ou foi ela que desligou? Foi ela que desligou, Larissa. Ela desligou de olho fechado e começou a ficar desse jeito. Aí eu fui correndo chamar você. Não acredito. Você não tá brincando comigo, né? É verdade? Lógico que não, Larissa. Eu não tô zoando com você. Por quê que ela tá assim? Ela tá muito esquisita. Eu não sei o que eu faço, não. Sério. E por que que você tá gravando isso? Larissa, a gente precisa registrar tudo. E eu sei que você queria que eu gravasse também. Calma aí. O quê? Oh, não. Eu acho melhor você gravar, né? Peraí. Tá. O quê? Lyra? Lyra, por que você tá assim? Não, filma isso. Por que ela tá desse jeito? Eu não tô entendendo isso. Credo. Ela não tá se mexendo. Tá parecendo uma estátua. Nossa, eu não tô entendendo. Por que ela tá assim, não? Eu tava lá na cozinha. Ela tinha pedido pra mim. Tipo, ela falou assim, Irmã, eu quero bisnaguinha com Nutella e leite com Todd. Aí eu peguei e fui lá na cozinha. E agora eu encontro ela desse jeito. O que a gente vai fazer? Eu não sei. O que a gente vai fazer? Por que que ela tá pegando a unha e tá passando no edredom, gente? O quê? No colchão. Ela tá raspando. Não, ela tá raspando. Olha, ela filma. Ela começou a raspar. Credo. A minha irmã tá raspando a unha na coberta. Eu não tô acreditando. Vai machucar tudo ela. Gente, peraí. Parece a cura. Eu não sei. Ela tava fazendo isso quando você tava aqui sozinha com ela? Não, Larissa. Ela começou agora. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar falar com ela. Tenta. Laira. Laira, para de fazer isso, Laira. 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 Para de fazer isso, Laira. Laira. Ai. Ai, credo. Ela não vai parar, Larissa. Ô, gente. Vocês que estão assistindo aí. A minha irmã só tem três anos, cara. Eu nunca vi ela fazer isso. Filma de novo. Tá parando. Olha o ensanamento dela. Ela tá parando, olha. Ah, não. Voltou. Por que ela tá raspando a minha coberta? Eu não sei. Gente, peraí. Isso tá muito estranho, cara. Peraí, você ouviu? Eu ouvi. Calma aí, calma aí. Filma isso. Filma ela. Ver se ela vai fazer de novo. O que é isso? Laira? Laira. O que é esse barulho que ela tá fazendo? Eu não sei, Larissa. Eu tô morrendo de medo. Ela tá gritando, parece. Será que ela tá pedindo ajuda de algum jeito? Por que ela tá gritando? Laira. Fala comigo. Filma ela. O que é isso que você tá fazendo? O que foi? Gente, sério. Olha, você não tá brincando comigo, né? Não, Larissa. Por que eu estaria brincando com você? Não sei. Isso é muito sério, Larissa. De novo. Olha, eu tô falando... Eu tô falando... Você viu? A voz dela mudou? A voz dela tá parecendo um bicho. Não. Olha isso. Gente. Tá parecendo... Não tá parecendo a minha irmã, não. Ela tá machucando a unha dela, Larissa. Sério, não tá parecendo a minha irmã. Laira, para de fazer isso com a mão. Tá machucando. Eu acho que, Larissa... Eu acho que não é a Laira, Larissa. Ela tá forte. Ai, ela tá arrancando a minha mão. Credo. Não é ela, Larissa. Não é a sua irmã mais que tá ali. Para. Para com isso. Para, para, para. Eu acho melhor a gente nem postar isso na internet, cara. Isso daí não é bom, não. Mas não é bom, as pessoas... As pessoas têm que ver o que acontece. Ai, meu Deus. Ela tá olhando pra mim agora parada, de olho fechado. Ela tá olhando pra mim de olho fechado, com a cabeça. Gente, é sério. Eu não tô acreditando nisso. Ó, peraí. Você vai ter que gravar isso, cara. Realmente, ela tá olhando pra mim agora. Tá. Grava. Olha isso como ela tá parada, olhando pra mim, gente. Ó. O cabelo dela, Larissa. Olha como que tá parecendo um bicho. Ô, produção, você não tá ajudando com a minha cara. Não, Larissa. Ô, Larissa, você não tá brincando comigo, né? Larissa, você não tá brincando com a irmã, né, Larissa? Você não tá, né? Gente, não é isso. Por que que ela tá parada desse jeito? Larissa. Gente, o que que é isso, bicho? Não acredito num negócio desse, mano. Olha. Isso daqui tá muito assustador. Peraí, ela mexeu a mão de novo. Ela mexeu. Ela tá colocando as mãos pra cima, gente. Quê? Olha isso, filma. Ai, credo. E agora, Larissa? O que que a gente faz? Nossa, as mãos dela tá pra cima se mexendo. Olha, se mexendo. Olha a sombra. Nossa, gente. Que medo. Nossa, eu tomei um susto agora. Olha isso. Por que que ela tá indo pra trás? Ai, o que que ela tá fazendo isso? Ai, Larissa. O que que ela tá fazendo? Ai, credo. Ai, meu Deus. O que que aconteceu com a minha irmã? O que que aconteceu com ela, cara? Me fala que eu faço. Laila, acorda, por favor. Se você tiver... Meu Deus, eu vou te acelerar. Ai, meu Deus. Laila. 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 Ela abriu. Ela abriu o olho. Peraí, peraí. Eu vi. Calma aí. Calma aí. Ela vai cair. Calma aí, ela vai cair. Você vai cair no chão. Ai, 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 ai. Calma. Corra, porra. Não. Ajuda de você. Ai, ai. Socorro, gente. Alguém, vai cair. Ai, ela vai cair. Ai, não, Laila, Laila, para. É a irmã, Laila. É a irmã. É a irmã, Laila. É a irmã, meu Deus. Alguém faz alguma coisa, gente. Ai, meu Deus. Calma, Larissa. Sai, eu tô com medo dela. Ai, meu Deus. Ai, não, ela vai cair. Gente, vai, vai. Vai. Ah, gente. Alguém faz... Ai, alguém faz alguma coisa. Alguém faz alguma coisa. Alguém, calma. Pode acordar, Laila. Pode acordar, Laila. Calma, Larissa. Espera. Pode acordar, Laila. O que foi? Irmã? Ela me encheu, irmã. O quê? Ela me encheu lá. O quê? Ela me encheu lá. Ela me encheu lá. Gente. Ela me encheu lá. Vocês estão brincando comigo, Laila, mesmo? Ela me encheu lá. Mentira. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Galerinha, se vocês pudessem colocar a mão no meu coração, vocês iam ver que ele tá muito acelerado. Eu nunca corri tanto da Laila. Ô, Laila. O que foi isso? Quem que mandou você fazer essas coisas? A produção. Tá brincando? A produção, Laila. Não, mas é a produção que mandou eu? Sim. Larissa, sabe aquela hora que você tava na cozinha? Fala. Eu combinei com a Laila de fazer uma brincadeira de possuída com você. É possuída que eu tava, mas é mentira. Ô, Laila, mas parecia real. Como que você conseguiu subir na cama tudo de olho fechado? Porque olha o que você fez, gente. Porque eu tava na cozinha. Eu não acredito. Ai, credo. Não, pode parar de brincadeira, Laila. Essa brincadeira não é boa, não. Levanta aí. Vem aqui. Galera. Você caiu. Você caiu. Vamos colaborar. Você caiu. Você caiu. Você ficou morrendo de medo. Larissa, eu gravei tudo. Você subiu aqui. Você gravou subindo na cama? Que nem um macaquinho. E você pulando toda de medo. Ai, Laila. Para, Laila. Que medo. Nossa, nunca mais. Sério. Ó, eu vou postar esse vídeo só de raiva, mano. Mas você vai postar. Eu acho que a galerinha de casa vai rir. Porque, Laila, eu subi na cama pra fugir de você. Você vai rir. Sério? Olha. Sai, Laila. Não, sério. Pode parar. Medrosa. Ela é medrosa. Para. Vai, ô. Vai cagar. Poxa vida, Larissa. Não, gente. Medrosa. Ó, Laila, é sério. Termina aí o vídeo que eu... Eu não sei se eu vou postar, não. Gente, o vídeo ficou fã? Cadê? Esse foi o vídeo. Dê like, gente. Beijos. Fui. Tchau, tchau. Tchau.